Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. Pode ser suspenso, hein? Está chegando a hora e eu acho que as coisas estão mudando de figura. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Opa Leandro, tudo bom? Pessoal aí do Cartões de Crédito, Alta Renda. Vim agradecer principalmente as dicas do canal. E também especial ao Leandro Vieira, que essa semana, na segunda-feira, já fui contemplado aí com ela na King Diners Club, chegou para mim. Muito obrigado aí, viu? Abraço. Você sabia que o auxílio emergencial que você recebeu, a primeira parcela, a segunda parcela e a terceira parcela pode ser suspensa? Você sabia que você pode não receber, então, a terceira parcela do auxílio emergencial? Pois é. Vários casos vêm acontecendo de pessoas que receberam a primeira parcela, receberam a segunda parcela, mas a terceira ainda está sendo em análise ou não vai receber. Ou ainda, existem aquelas pessoas que receberam a primeira parcela e a segunda parcela ficou em análise ainda, sendo que já deveria ter recebido a segunda parcela. Quais são os motivos que pode fazer com que eu não receba as parcelas exatas do auxílio emergencial? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta parcela do auxílio. Vocês sabem que cada parcela do auxílio emergencial passa por uma análise feita pelo Dataprev e, em seguida, encaminha o relatório para a Caixa Econômica Federal para que vocês tenham exato os valores creditados na sua conta digital. Caixa tem este aplicativo que eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. Veja, então, quais são os motivos que podem fazer com que você tenha suspenso o auxílio emergencial? Contratação no período. O usuário conseguiu um emprego formal durante o intervalo de tempo do recebimento do auxílio. A regra também se aplica a membros, caso faça a renda familiar subir além do estabelecido. Recebimento de seguro-desemprego. Os beneficiários que começaram a receber o seguro-desemprego depois da aprovação do cadastro não podem acumular os benefícios. Recebimento de benefícios previdenciários. Caso o usuário comece a receber aposentadoria, pensão, auxílio-doença ou suporte de programa transferência de renda do governo, com exceção do Bolsa Família, essa regra também inclui membros da família. Aumento da renda familiar. Se por qualquer outro motivo a renda mensal por membro da família ultrapassar meio salário mínimo, R$ 522,50 ou renda familiar total até R$ 3.135,00, também você terá que deixar de receber o auxílio. INSS fez a contribuição individual do INSS sobre um valor superior a R$ 3.135,00 ou que indique renda por pessoa acima de R$ 522,50, também você não vai receber. Recebimento de prestação de serviço. Empresa para a qual o beneficiário presta serviço e realizou pagamento superior a R$ 3.135,00 ou que indique renda por pessoa acima de R$ 522,00. Você também não vai receber o auxílio emergencial. A atualização dos dados também pode ser feita de forma automática na base de dados do Ministério da Cidadania, o que pode também acarretar a suspensão do pagamento. Então, eles também podem fazer uma atualização na base do Ministério da Cidadania, fazendo com que você também perca o auxílio emergencial. O que sabemos até agora é que o governo, no caso o presidente Jair Bolsonaro, ele não quer pagar o valor de R$ 600,00 junto ao Paulo Guedes. Eles querem pagar um valor menor. Já tem várias notícias nas redes sociais, em mídias de fontes seguras, no caso o UOL, o G1, que são plataformas de informação coerentes, que eles não aceitam. Ele mesmo já saiu da boca dele falando que R$ 300,00 é o valor que eles pretendem pagar, R$ 400,00, R$ 600,00 jamais. No entanto, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele é um deputado, logicamente, eles querem pagar o valor de R$ 600,00 nas duas últimas parcelas que eles querem pagar, que é a quarta e quinta parcela, uma vez que em várias capitais, em várias cidades, ainda continuamos com a pandemia da Covid-19, coronavírus, onde em algumas cidades está muito mais forte que a outra, assim o comércio continua fechado ou trabalhando quatro horas por dia, assim vai. É necessário que realmente aconteça o pagamento do auxílio emergencial da terceira parcela o mais rápido possível. Uma, porque nós já estamos chegando aí, provavelmente acabando o mês de junho, e até agora não se fala da terceira parcela, a data exata que será paga para concluir o ciclo das três parcelas. A primeira foi pagu em abril, maio e junho, até agora nada. E logo mais precisamos saber quais serão as datas das outras duas, que será a quarta e quinta parcela, para poder deixar a população um pouco mais segura que terá para receber esses auxílios. E assim continuar a vivência aí, na qual nós precisamos se manter para poder continuar a luta contra essa Covid-19, que está sendo realmente um impasse total na economia do nosso país e do mundo inteiro. Portanto, estamos aguardando as notas oficiais, onde teremos aí a informação da terceira parcela, a data exata que vai ser paga, eu estarei à disposição de passar para vocês também, e a quarta e quinta parcela, qual é o valor exato que nós iremos pagar para a população. Então, qual é o valor exato? O governo precisa se manifestar. Vai ser 300? Fala logo! 300 reais e acabou. É 400 reais? Fala logo! É 500 reais? Fala logo! É 600 reais? Que beleza, né? Não é nada 600 reais. Não é nada. Mas a gente não sabe exatamente o caixa do governo como que está, qual é o volume que pode ser pago, né? Vocês sabem que a cada mês que eles disponibilizam, né? Ou no caso foi disponibilizado o auxílio emergencial, apareceu mais gente invisível, né? Eles não sabiam a quantidade de pessoas que estavam necessitando desse auxílio. Pessoas desempregadas, pessoas autônomos, né? Que vieram pedir o auxílio emergencial. E milhares de pessoas não vão receber, infelizmente. Segundo eles, não estão dentro das normas, das normalidades para poder receber o auxílio emergencial, né? Então, milhares de pessoas vão ficar de fora, infelizmente. E temos milhares de pessoas que estão aguardando a receber a terceira parcela do auxílio. E nós também estamos de olho, esperando que o governo se manifeste referente a esse assunto, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, aqui no canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho